Fala aprendiz do violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, pra você que não me conhece que tá chegando agora no canal seja muito bem-vindo a mais uma videoaula gospel e hoje com louvor Dias de Guerra da Valesca Maísa com a Estela Laura hoje também no seu tom original e de maneira simplificada pra você conseguir tocar hoje com apenas 4 acordes e eu tô vendo que tem muita gente que tá assistindo o meu vídeo e não tá se inscrevendo é de graça, não custa nada, se inscreve ali no canal, ative o sininho para se você gosta dos meus vídeos, não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui no canal e também deixe o seu like aí que é super importante que eu tô querendo postar vídeo todos os dias aqui então pra isso eu vou pedir o seu like aí e os seus comentários, tá bom? pra gente iniciar a peça que você manda mensagem pro meu WhatsApp pedindo a cifra desse louvor, Dias de Guerra aqui nesse vídeo eu vou passar ela na versão da Estela Laura com a Valesca Maísa porém eu tenho a cifra nas duas versões, que é da Estela Laura com a Valesca Maísa e eu tenho do GCEA Guiá também que é pra tom masculino você que é homem e tá assistindo e quer um tom melhor pra você cantar manda mensagem lá pra mim que eu vou te enviar também a cifra do tom do GCEA Guiá tem tudo mastigadinho pra você, tá preparado com os acordes você vai executar o mesmo ritmo, são quatro acordes, só a mesma sequência aqui, tá bom? vamos lá aprender os acordes os acordes que vamos aprender aqui são os desenhos da tonalidade de Dó maior porém com o capo atrás na primeira casa vai soar Ré Bemol que é o tom original da Valesca Maísa com a Estela Laura, tá bom? mas você que não tem um capo atrás, não se prende a isso você pode tocar com os mesmos desenhos que eu vou apresentar aqui, tá bom? vamos lá, lembrando, capo atrás na primeira casa você que não tem um capo atrás, não se prenda a isso, tá? eu vou usar o capo atrás aqui na primeira casa é como essa pestana aqui do violão estivesse começando aqui agora como se o violão estivesse começando aqui então primeira casa, segunda casa e terceira casa vamos lá, usar acordes de Dó maior tradicional aqui mesmo você toca da quinta corda pra baixo certo? também temos o Lá menor com sétima Lá menor com sétima é só você, do Dó maior aqui você tira esse dedo 3 aqui levantei, toca da quinta corda pra baixo virou um Lá menor com sétima agora vamos partir do Dó também montando o Dó de novo e vamos fazer o Fá com sétima maior Fá com sétima maior eu vou explicar de duas formas aqui de como eu faço, tá? às vezes eu faço você só descer esses dois dedos aqui dedo 2 e dedo 3 você desce pra corda de baixo tá? um de cada vez desceu e você vai tocar da quarta corda pra baixo ou o seguinte vamos refazer ali dessa maneira aqui você em vez de descer esse dedo 3 aqui você apenas vai descer o dedo 2 e vai colocar esse dedo 4 aqui onde era pra descer e você vai deixar esse dedo 3 fixo aqui coloquei aqui que dá mais peso fica mais encorpado aí você toca da quinta corda pra baixo o Fá com sétima maior tá bom? é a mesma coisa quanto assim está correto da quarta corda pra baixo quanto assim está correto também tá bom? vamos usar também o Sol maior você que gosta de fazer com esses quatro dedos assim não tem problema eu gosto de tirar esse dedo 4 aqui de baixo e descer esse dedo 3 aqui que toca com as seis cordas tá bom? agora vamos lá aos ritmos que é o ritmo super conhecido que é o Pop Rock 2 eu sempre lembro você se você ainda não conseguiu pegar esse ritmo que treine bem tem vários vídeos meus aqui no canal que eu me ensino esse ritmo é um ritmo que você pode até ver que encaixa em várias músicas e é um simples pra você aprender tá bom? vamos lá primeiro pro acorde vermelho pro acorde vermelho a gente vai usar o Dó maior e o Sol tá? de exemplo Dó a gente vai dividir em três fragmentos como eu sempre falo aqui o primeiro fragmento vai ser dois pra baixo um dois tá? de novo um dois o segundo fragmento vai ser dois pra cima um dois e um pra baixo tá? então vamos juntar o primeiro fragmento um dois depois um dois três sem precisar fazer com velocidade de novo um dois um dois três agora o último fragmento que é o terceiro fragmento a gente vai fazer quatro movimentos um pra baixo um pra cima um pra baixo e um pra cima tá? que vai ser o seguinte então vamos juntar o primeiro fragmento um dois depois o segundo um dois três e agora o terceiro um dois três quatro então vamos lá mudei de acorde um dois um dois três um dois três quatro tá? depois eu vou executando ele um pouco mais rápido ó um dois um dois três um dois três quatro um você vê que os dois movimentos primeiro é o mais rápido ó mais devagar desculpa um dois um dois três um dois três dois um dois três um dois três quatro um dois um dois três um dois três quatro um dois um dois três um dois três quatro certo? agora o acorde azul o acorde azul é fácil são dois fragmentos só o que a gente vai fazer que é um acorde que troca um pouco mais rápido a gente vai fazer um para baixo isolado o primeiro fragmento é esse e o segundo você vai fazer aquele movimento aleatório um para baixo, um para cima um para baixo, um para cima então vamos lá 1, 2, 3, 4 é o troco de acorde 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 agora na execução no tempo correto 1, 2, 3, 4 tem dias que o dia acorda estranho e angústia bate não tem tamanho dá vontade de chorar acalma e sinistra se anima são dias pra lutar em dias de guerra não mostre a inimigo eu toco a crise mostra a ele quem está contigo na pele e a calma insista se anima são dias pra lutar mas eu pensei a matéria como a que eu te contei e eu já sabia que seria de vez quando isso ia passar e a pressão ia aumentar mas eu te dou uma notícia quanto mais é a guerra maior a vida será eu to cuidando to te zelando to segurando to acalmando eu to guiando to te moldando e o resto é detalhe e eu estou a lutar e a luz e o que eu amo você vai chegar lá e alguém sentiu sem suas guerras pra ganhar mas tem que saber que durante esses dias contigo eu vou lutar mas tem que saber que durante esses dias você pode confiar vai pro campo de batalha eu estou na retaguarda é de que eu vou cuidar eu vou cuidar E se você gostou dessa cifra que estava passando Enquanto eu estava tocando Manda mensagem lá no meu WhatsApp pedindo Cifra, Dias de Guerra, Valesca, Maísa e Estrela Laura E eu também tenho na versão masculina que é do GCEG-A Você pode mandar pedindo pra você que é homem Que quer cantar no tom mais confortável, tá bom? É só pedir lá no meu WhatsApp E essa cifra também está disponível no meu aplicativo Na versão simplificada e original Quanto da Estrela Laura com a Valesca, mas Quanto também do GCEG-A na versão masculina, tá bom? Então você pode lá acessar quanta vez você quiser A hora do dia que você quiser Lá tem várias cifras, corinhos, louvores da harpa cristã Cifras de lançamento, louvores antigos e muito mais Lá você vai ter variedade de cifras com atualizações diárias Lá você vai encontrar cifras novas todos os dias Esses louvores que estão saindo, tá bom? Baixe lá na Play Store, tá? Cifra GOSP.UNV É gratuito, é só baixar e começar a estudar violão É isso aí, fique com Deus e um forte abraço E hoje nós vamos lá lavar E hoje é só orçando a ourselves Obrigado.